Olá amigos, essa semana nós tivemos uma conversa sobre aprendizagem, uma conversa sobre ciência e uma conversa sobre autismo. Hoje eu estive estudando uma comprovação científica publicada no jornal da Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, onde ele faz uma relação entre o autismo, os diferentes graus de autismo e a amígdala cerebral. A ideia é fazer uma análise com diversas crianças, como eles fizeram uma amostragem bastante grande, em relação ao número de neurônios, ao número de redes neurais na amígdala cerebral, que no autista é maior por causa justamente do maior número de redes neurais e de neurônios e essa relação com as crianças, com os meninos e com as meninas. Nessa comprovação científica, mais uma vez, faz-se referência ao maior número de meninos do que meninas autistas, como nós falamos ontem no nosso vídeo sobre a dúvida de um dos nossos seguidores sobre por que há mais meninos do que meninas autistas. Ali, essa comprovação de hoje mostra isso também, mas o que me ficou, nós não vamos comentar exatamente sobre essa comprovação. O que eu quero comentar é sobre alguma coisa que me entristece muito em diversas pesquisas científicas, que é o seguinte, as pessoas ligadas a uma determinada da área da ciência perderam a capacidade da humildade e acham que a sua ciência é a única que serve, é a única correta. Isso me entristece muito porque isso não é verdade. Nós não sabemos nada em ciência nenhuma, não é por nós sermos médicos alopatas que nós somos os superiores a todas as outras profissões, não é isso. A medicina alopática é muito importante, não há dúvida, mas a homeopática, cujos alopatas acham até graça, dizem que não serve para nada, também serve. Até os florais também servem. As pessoas se curam muitas vezes pela psicossomática, efeitos psicossomáticos, efeito placebo. Efeito placebo, que muita gente acha graça, ele existe? Ele ocorre? Agora, o mais importante disso tudo, no meu modo de entender e a minha grande preocupação atualmente, é dos autistas, também das outras deficiências, das outras comorbidades, das outras síndromes, outros transtornos. Mas os autistas, cujo número está aumentando assustadoramente, precisam do trabalho conjunto de todas as ciências. Então, em diversas pesquisas que eu tenho lido e publicadas esse ano, as pessoas esqueceram, os cientistas esquecem que há outras áreas de atuação para reduzir os sintomas e tornar esses autistas autônomas. Parece que eles querem que todos os pais de autistas fiquem aguardando eles encontrarem a cura definitiva e, com isso, ficarem com seus filhos na dependência o resto da vida. Gente, a tendência normal é nós, pais, morrermos antes dos nossos filhos. Então, nós temos que arranjar uma maneira de eles serem independentes, autônomos, enquanto a cura definitiva não chega. E, para isso, nós precisamos de humildade, para saber que não é só a ciência alopática que vai resolver o assunto. Por enquanto, quem vai minimizar os problemas é a nutrição, é a ciência nutrológica, é a profissão chamada-se nutricionista ou médico-nutrólogo, é o gastroenterologista que vai tratar todas as parasitas, são os médicos que vão também complementar as vitaminas. Então, é com isso que nós vamos reduzir, porque nós estaremos atacando a causa intermediária dos sintomas dos autistas, que é a inflamação cerebral. Então, a inflamação cerebral realmente existe, a inflamação cerebral realmente é causada pelo glúten, a inflamação cerebral inicialmente é causada pelo defeito no gene, mas o glúten aumenta a permeabilidade do intestino e aumenta a inflamação. Então, se nós fizermos o tratamento dos parasitas, uma dieta rigorosa sem glúten, caseína, conservantes, corantes, soja, uma complementação vitamínica, nós estamos permitindo que os autistas sejam que nem todos aqueles que estiveram conosco, que estão perfeitamente autônomos hoje. Enquanto se espera que a ciência alopática busque a cura definitiva, ou que a ciência hipigenética consiga eliminar ou anular o gene defeituoso, ou que as edições genéticas consigam editar, como o rei Jankui fez com aqueles dois gêmeos que nasceram imunes à AIDS, editar o autismo e ele ficar uma pessoa perfeitamente normal. O que nós não podemos é ficar de braços cruzados aguardando tudo isso. Então, vamos ser humildes, todos nós, de todas as áreas científicas, e vamos assumir que nós não sabemos nada. Nós sabemos um pouquinho da nossa ciência e precisamos ser humildes para saber que as outras ciências também têm a sua validade. Não é só alopática, não. Então, a nutricionista tem, a nutrologia tem, a gastroenterologia tem, a fonodiologia é extremamente necessária. Então, esse é um ponto que eu gostaria muito de lembrar a todos os terapeutas, principalmente médicos, fonodiólogos, nutricionistas, médicos-nutrólogos, médicos-neurologistas, médicos-psiquiatras, porque nós não podemos achar que nós somos, nenhum de nós, na nossa ciência, é superior aos outros. Todos nós precisamos das outras terapias, dos outros cientistas, dos outros pesquisadores, porque a nossa visão é uma. Nós podemos estar vendo só um lado daquele problema, e estamos vendo só um lado do problema. Precisamos complementar com a visão de todos os demais profissionais. Então, o tema de hoje é justamente para abrir os olhos de todos os terapeutas, sejam médicos, neurologista, médico-psiquiatra, nutrólogo, gastroenterologista, imunologista, sejam os fonodiólogos, sejam as nutricionistas, sejam os psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, terapeutas ocupacionais, todos nós temos que estar estudando em conjunto e abrindo a nossa mente para entender a área do outro, entender um pouco da área do outro, ouvir o que o outro tem a dizer, para saber se o que nós estamos fazendo está na hora certa de fazer. Se nós devemos esperar um pouco para a terapia do outro dar algum resultado, antes de nós darmos uma terapia que possa ter resultados negativos ou efeitos colaterais. Então, é muito importante que nós estejamos atentos para isso. Nessa comprovação científica que eu estou estudando hoje, como eu falei, publicado no jornal da Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, ela mostra, ela faz um apanhado sobre diversas, muitas crianças, e vê que existe no autista, em todos os autistas, um aumento substancial da amígda cerebral. E a amígda cerebral é um componente importante do nosso organismo para disparar o sistema nervoso, o sistema nervoso simpático. E até nas meninas, que como nós vimos ontem, elas levam muito, elas toleram muito mais defeitos genéticos, ou seja, alterações, mutações genéticas do que os meninos, antes de apresentar os sintomas, elas também apresentam esse aumento substancial, menino e menino, na amígda cerebral. Esse aumento substancial está relacionado, então, ao aumento dos sintomas dos autistas. Mas, essa pesquisa que nós estamos, então, avaliando, aos poucos, para nós podermos debater com vocês, já que ela foi publicada anteontem, nós precisamos apenas verificar isso. Será que todas as crianças avaliadas por essas pesquisas estão sendo tratadas exclusivamente pelos medicamentos alopáticos, ou foi feita uma análise clínica completa delas? Ou foi verificado se ela tem alguma intolerância alimentar? Ou foi analisado se ela tem parasitas? Ou foi analisado se ela está com um nível de vitaminas baixo? Tudo isso é necessário. Então, isso é que é importante nós vermos o seguinte, todas as formações terapêuticas são importantes, mas nenhuma delas é autossuficiente. E isso nós precisamos que sejam colocadas nas faculdades, todas elas. uma matéria muito importante chamada Humildade, para que nós possamos ouvir de verdade, procurando compreender de verdade, os outros terapeutas, as outras profissões, aqueles que foram formados em outras áreas, para que nós possamos juntar os nossos conhecimentos e, com isso, errar menos. Porque errar nós vamos continuar errando, mas errar menos e salvar essas crianças. Mais uma vez, nessa comprovação, que depois nós vamos debater sobre isso, que eu vou estudar mais a fundo isso que chegou, não se toca no assunto das outras terapias. E uma das coisas que me deixou muito triste foi quando nós vimos o sistema mundial proibir até a venda de livros que explicam uma das terapias de eliminação dos parasitas. Proibir venda de livro? Por quê? Não tem livro de tudo sendo vendido no mundo? Por que não se pode vender livros que publicam um certo tipo de terapia de eliminação de parasitas? Será medo? Medo de quê? Medo de que, ao eliminar parasitas, nós tenhamos uma cura mais rápida do autista e, com isso, esses autistas não precisem de determinados medicamentos? Bom, precisamos de humildade. Humildade para entender que nós não somos, nenhum de nós em nenhuma profissão, nenhum de nós é superior a nenhum outro terapeuta, nenhum outro profissional de nenhuma outra profissão. No dia que nós entendermos isso, nós poderemos debater, discutir, conversar, tentando realmente compreender a visão do outro. E assim, nós, com certeza, vamos fazer o nosso papel social com muito mais eficácia. Ok? Forte abraço para todos vocês! Forte abraço para todos vocês!